Música 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 Eu não fomo na lei, eu vou falar o que eu sei, meu irmão Eu não fomo na lei, eu vou falar o que eu sei, meu irmão Eu não fomo na lei, eu vou falar o que eu sei, meu irmão Eu não fomo na lei, eu vou falar o que eu sei, meu irmão